de como bimnarder pela fresta do aposento de aonia lhe falou como aconteceu a bimnarder que vindo à noite pondo-se à fresta como as passadas fizera sentiu as deitar e daí a um grande pedaço já quando estava desesperado ouviu pela casa andar de mansinho e por em alguma coisa contra a fresta estando com o sentido pronto misto sentiu que subia alguém e não crendo que fosse tanto como acontece na vista das coisas muito desejadas e esperadas muito antes receando que fosse algum desastre abaixou-se prestes e deixou-se estar ao pé da fresta aonia levantou o pano e com o escuro que fazia não viu ninguém contudo deixou-se assim estar um pouco não sentindo nada duvidou de todo e indo para descer disse parece que foram só palavras conheceu-a na fala bimnarder dizendo não foram nem serão subiu depressa a fresta e ela também o conheceu e subindo chegando ele e querendo lhe falar disse ela muito devagarinho que me perdoeis nisto começou a chorar a menina e acordando a ama se pôs a embalá-la cantando-lhe mas não se querendo ela acalentar se ergueu a ama dizendo não sei se acharei lume que esta criança sente alguma coisa e desde que abriu a porta da câmara se foi a outra casa das mulheres a procurar lume a onha que viu não haver remédio querendo-se depressa descer chegou o rosto muito a fresta dizendo lhe de vos embora que não pode ser mais de vós lhe respondeu ele e não posso eu ir assim isto tremendo lhe a fala e ela que ouve dó dele querendo soltar o pano amparo da fresta não se pôde ter que ele não desse de si alguma presença e disse-lhe pelo que fiz por vós julgai o que tinha para vos dizer perdoai-me que vos não posso pagar em mais o soltar deste pano e assim o soltou descendo-se muito depressa e concertando tudo quando tornou a ama já a achou deitada fim do capítulo 25